Galerinha, vamos continuar o detonado aí, né? Video hashtag 4 Vamos junto aí, acabar de salvar aqui o jogo, finalizando aí O 3, dando início ao 4º Senhor Mujeri, em sua declaração testificou que teve seu primeiro contato com a agência em Sudáfrica Sim, em 1984 houve uma epidemia vírica em uma das vias, o ANC me enviou para investigar A cena é super rápida ali, mas já deu para entender que estava falando sobre o avião que estava caindo Estamos usando outro personagem, o interessante do Sudáfrica é que você consegue usar outros personagens, é muito bacana Galera, não esqueça de deixar aquele like agora no início, certo? E não se esqueça também, se você esqueceu algum capítulo, algum episódio Volta lá na playlist e reveja, ok? O cara lá, o cara aqui, vou dar de silenciade na cara dele Pronto, não fui visualizado, não fui detectado Outro carinha ali Porra, acho que agora fui vista Pra cá, pra cá, pra cá Quem tá me vendo, caramba Saltar Sobe, sobe, sobe e rola Sobe e rola Acosta Cadê os caras? Aí, 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 aí Pensando que é a Rambo? Ufa, merda Volta Ah, uma cara Agora sim, PK A cara Acabaram de me acertar, né Volta Não, mano Que droga, velho Tá em cima da... Terrorista Sacanagem Aquele início não tá pra trocar tiro Tem que chegar no... No sapatinho mesmo Tentar acertar aqui um head aqui, ó Voando Não acertei Não acertei, o cara nem viu o Cadu o silenciador Pronto O cara lá embaixo, ó Já vou eliminar esse aqui rapidão Acho que ele explana em uma posição I'm in position Tem outro cara por aqui, cara Sei que eles tão lá embaixo, ó Terroristas Aí sim Não me viu 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 Toma, cala a boca Me espalha na mão Tem mais um aqui embaixo Bem Bem aqui embaixo Bora Tem jeito, tem que descer por ali Bora Ô, o cara quer me dar um coelho Tu viu Ah, filha da mãe Tchau Isso aqui é o que? Explosivos Explosivos Tchau Explosivos Tchau Isso aqui é o que? Tô pra descer aqui Tem altura? Vai dar ruim? Claro Deu ruim Caramba Eu não lembro por onde tem que descer Tem que ser uma parte mais Ah, boa Vai descer aqui Ah, eu desci errado naquela hora Aí Aí sim Descer de novo Opa, tem alguém me vendo Cadê na cabine lá? Sério? Eu não tô vendo ele não Não tô vendo ele não Que isso? Palestra Ah, sniper Filha da mãe Filha da mãe, mano Me viu Ah, uma besta Arma de gás Segui em frente Segui em frente aqui, né Isso Caminho livre, né Então Será que eles vão A de tentar Com a nossa guarnição Ponto de controle Caraca Alertou? Não A maluca ali, ó Ó Sem pressa, mano No chance Volta, volta, volta Volta, volta Vem, filho Vem, filho Vem, filho O que tem Esse ladinho aqui Roda de importante Mina 411 Perigo Não fome Eita, mano Olha lá Um cara lá Escravo Calma Vai ter alguém Um terrorista Disparado a matar Ah, não Eles mataram os escravos Ah, porra Tem que defender os caras ali, mano Agora que entendi, mano Um cara aqui Logo de cara Aqui, ó Toma Sabia que tinha que Sabia que tinha que Defender ninguém, caramba Tchau Tá tranquilo, tá favorável Ih, estourei a casinha todinha Subi com a casinha que tava aqui Caramba Quebrei os três, vi Ah, mano Se tu cria muito barulho Você acaba chamando mais atenção Deles, entendeu Aqui, vão correr pra querer matar os escravos Tô ligado, ó Tô ligado já Tem que manter aqui um jeito de mirar antes que eles comecem a correr Eles estão ali, ó Tem que proteger os escravos, não É trabalhadores, né Só que é chamado de escravo Cadê os caras? Entendi Ah, será que aqueles caras que eu matei quando eles saíram? Ah, eles ouviram o barulho e foram lá ver Deixa eu falar com os caras aqui Minha mãe, o que que tá acontecendo aí? Estou aqui pra liberar a todos os trabalhadores que han sido obrigados a trabalhar em las minas contra seu deseo Donde estão os demais? Estou aqui pra libertar todos os trabalhadores que foram obrigados a trabalhar na mina Tradução mais ou menos é essa Vamos a volar la mina, pero primeiro os sacaremos El mejor camino para salir es el pasadizo del este Pero tiene guardias Deja-me los ali Escravo, mano Agora a chapa vai esquentar Por que eu vim comigo? Matalo Avenida por os esclavos Ah, eu não tô entendendo, mano Eu lembro que essa parada tinha que pegar um bonde Deixa eu dar uma olhada pra cá Um terrorista dispara e para matar Espera aqui Aí a frente há perigo Tá se achando malandro Vamos Vamos Siga Pouca, se eu ficar com a cabeça na minha frente, não é? Serinho Serinho O cara falou Vai buscar nossos amigos Procure nossos amigos Podemos buscar Podemos achar a saída daqui Desse ponto Nossa, a tradução quase não saiu A tradução meio Já é ruim Graguejando Aí é fogo Olha assim Não sei se tem que chegar no modo silenciador Tá tirando nele Caralho O cara colou comigo Ah, mentira, mano Porra Olha aí O cara colou nas minhas costas aqui Alagou o aço Atirando em quem, otário? Ah, que isso Sai Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o outro, malandro? Acabou a munição Acabou a munição Que bosta Claro Porra, mano Se protege aí pelo menos Que que é isso, mano? Caramba É que eu tô na alma, velho Ali é um fuzil ali Tô precisando de fuzil Joga A doze tá no máximo Usar um pouco essa doze Pra ver se eu consigo E pra onde vai vir E é H Caramba Caramba Essa tá aço, hein? Cadê a subida? Ver se tem algum colete aqui Escondido em algum lugar, mano Porque eu tô na alma, mano O cara Espirrar em cima de mim Me mata Pelo jeito Pelo jeito Não tem nem equipe Tem não, mano Tem não Tô na alma mesmo Vou ter que ficar assim, mano Bem, agora Agora como é que eu subo agora? Chegamos até aqui, né? Agora vamos subir Aqui Acredito, cara Acredito, cara Ah, o jogo ali Tipo ali Aquela hora ali O cara Droppou Atrás de mim, mano Por isso que ele me deu Esse preju aí, velho Aí é o aço Aí é o aço, né, mano Ah, filho Ah, mano Que que é isso, velho O filho é muito sensível Sobe, filhote Demora não Que a chapa Ah, quase que eu caí de novo A chapa tá quente Demora não Que a chapa tá quente Mané Manézão Manézão Doze tem pra caramba Não gastei doze hoje Os caras me dão Um tequinho de leve Ele já me mata Colete Sangue no vermelho Caraca, mano Ah, mano Pensando que é malandro Você É isso Toma nas pernas Vamos soltar Os caras pensam que são malandro Vamos ver se são malandro Aqui que é uma parte Meia caótica Aqui é uma parte Meia caótica Eu lembro que tinha que mover Alguma coisa Pra andar num trenzinho Que eu lembro Muito tempo Que eu não jogo esse jogo Desligar alguma coisa Sei lá Ah, coloca o explosivo aqui Ah, tá Agora sim Vamos sair vazado Que tem tempo Pra vazar Acabamos a missão Acabamos a missão Primeira parte É Já para ser o save Eu vou rodar Como finalizada a missão Beleza Então vamos continuar A partir do próximo vídeo Beleza, galera Tamo junto Deixa aquele like Não se esqueça Todos os detonados do canal Estão na playlist do canal Até o próximo vídeo Valeu Tchau